A polícia está com a foto dela, com a foto do cara e a imagem do carro. Agora está à procura, né? A expectativa é de que seja feita a justiça? É, espero que sim, né? Apesar que não vai adiantar nada pela vida dela, mas pode adiantar por outras vidas. Tira um monstro desse de circulação, né? Como que era a milícia? Ah, um doce de menino. Eu estou até chorando. Eu morava mais com a gente. Tô ligado que eu ia daí comigo. Ela e o outro menino. Olha, a avó falou e o pai do menino falou que o cara apareceu o carro com o carro do pai da menina e sacou da arma e falou, você vai morrer. E meteu fogo. No meio da rodovia? No meio da rodovia, Fernando Dias. Agora, teve alguma discussão antes? Parece que eles foram num restaurante. Teria tido alguma discussão? É, foram. Não, teve não. Bom, o que eles falaram, não. Só de casa com a intenção de levar os meninos para almoçar no restaurante, que lá no restaurante tem um tipo um parquinho, sabe, para brincar. E de lá, eles passaram lá em Biriteia, na casa do pai, que está reformando. E aí, não tem um parquinho, não tem um parquinho. Aí, foi que, como esse jogo, que é um parquinho. Masina, não tem um parquinho. Obrigado.